E aí, como é que você está? Espero que seja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um problema bastante comum que trata da limitação de caracteres na página do produto. Especificamente aqui a gente vai trabalhar o título do produto. É muito comum a gente encontrar lojas hoje em dia em que o produto possui quase toda a descrição do título. Alguns lojistas utilizam desse subterfúgio para tentar melhorar o ranqueamento nos provedores de busca. Então eles colocam o máximo possível de palavras-chave que eles conseguem, a fim de melhorar esse posicionamento. Só que em contrapartida, o que acontece? A gente acaba que aumenta um pouco o tamanho do nosso bloco, no caso, e distorce o nosso container. Container é essa seção aqui onde estão organizados os nossos blocos. Cada bloco é um produtinho desse. Então eu tenho aqui o meu container e tenho meus blocos armazenados neles. Quando eu aumento muita informação aqui, eu acabo deformando e acontece isso. Eu tenho um espaçamento demasiado entre uma seção e outra. Esteticamente isso não é muito atrativo. Para a nossa felicidade, isso não é um problema unicamente nosso. Os grandes marketplaces hoje em dia já trabalham com isso já há um certo tempo, porque é o que acontece. Dentro de um marketplace existem milhares de vendedores concorrendo entre si. Então a busca por conseguir um melhor ranqueamento é cada vez maior. Então a maioria dos lojistas disparam uma quantidade de palavras-chave significativas a fim de conseguir melhorar esse posicionamento em relação ao seu concorrente. Então os marketplaces tendem a buscar soluções para resolver isso. Então o que a gente pode fazer? A gente pode se espelhar neles para tentar driblar essa situação no nosso e-commerce. Beleza? Vamos lá. Como exemplo aqui, eu coloquei o eBay e a Amazon. Aqui na Amazon, deixa eu descer aqui um pouco. Eu tenho produtos com títulos pequenos e tenho produtos com títulos muito grandes. Note que em alguns produtos a gente já percebe que todo título está sendo exibido, como é o caso desse, como é o caso desse, mas tem alguns que ele possui essa limitação. Aí a gente percebe os três pontinhos, que significa que esse título aqui tem uma continuação. Aqui o mesmo caso, descendo um pouco. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui a gente tem mais, aqui a gente tem mais. Vamos lá no eBay. Aqui eu tenho a página de um produto e aqui nos produtos relacionados eu tenho a mesma coisa. Aqui na Amazon, eu ainda tenho uma limitação de caracteres até menor. Ou seja, eu tenho uma quantidade maior de caracteres aqui disponíveis para eu colocar meu título. Aqui na eBay, perceba que é bem limitado. Ou seja, eu restrinjo aqui apenas duas linhas. Mas eu tenho a mesma estrutura. Chega num certo limite, eu tenho três pontinhos de continuação. Certo? O nome dessa função chama-se truncar. Aqui, a gente vai utilizar, em inglês, essa funçãozinha que no caso é truncate, mas para a gente aqui é truncar. Que nada mais é do que retirar uma parte D. Ou seja, a gente vai reduzir a limitação de caracteres do título desse produto. Exemplos dados, bora lá para a prática. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar um produto que a gente quer reduzir a quantidade de caracteres. Tá bom? E vamos inspecionar o elemento nele. Eu vou dar os dois exemplos. O primeiro na página do próprio produto, caso você queira reduzir. Mas o ideal é que você faça isso em páginas secundárias, como aquelas páginas de produtos relacionados. A Grid Collection, que fica lá na Home, que eu mostrei agora há pouco. Vou fazer nela também. Então, assim, por caráter de exemplo, eu vou mostrar nos dois. Beleza? Mas o ideal é que você faça nessas páginas intermediárias. Aqui. Eu vou procurar a classe em cima do título que eu estou tentando ajustar. Dou dois cliques. Venho em copiar. Fecho. Aqui no meu tema. Eu clico em ações. Editar código. Aqui em editar código eu vou utilizar essa barra de pesquisa. Se você não conhece, ou tua loja não possui, essa é uma extensão do Chrome chamada Shopify TM6 by Bold. Tem vídeo no canal aqui mostrando sobre ela. Ela é utilizada como uma barra extra. Eu colo aqui o elemento que eu estou procurando. No caso aqui, aquela classe que eu copiei, eu vou colar aqui. E vou dar um Enter, que essa extensão vai escanear para a gente. Vou dar um Enter. E ela vai identificar para mim qual pasta eu vou encontrar esse elemento. Aqui ela abre a pasta onde ela identifica a classe que a gente está buscando. E ela mostra todas as pastas que tem correlação com essa classe que a gente pesquisou. Featured Product Liquid não é essa. Product Template Liquid. Como eu já sei que é para ganhar tempo, eu já vou clicar em cima. Mas você pode ir procurando todas essas que estão grifadas de amarelo até encontrar a referente à descrição do produto. Aqui na pasta que eu encontrei, que é Product Template Liquid, eu clico dentro da pasta, seguro Ctrl mais F e colo a classe que eu estava pesquisando. Aqui eu encontrei a minha classe. E aqui eu encontrei a minha função de Product Título. Aqui o que eu vou fazer? Se eu estou querendo editar o título do meu produto, então eu sempre vou buscar por isso. Independente se é na Grid Collection, se é nos produtos relacionados, se é na página do próprio produto, eu vou buscar por essa função aqui, Product Título. Aqui na frente, eu vou segurar Shift mais Pipe. Pipe é essa barrinha aqui, certo? É uma colunazinha. Vou dar um espaço. Vou digitar Truncate. Dois pontos. E vou colocar a quantidade de caracteres que eu quero que o meu título tenha. A nova quantidade de caracteres. Aqui eu tenho mais de 50 caracteres. Então eu vou limitar ele para 30. Vamos ver como é que fica. Salvar. Atualizar a página. Pronto. Limitei a quantidade de caracteres. É uma função bem simples. Agora eu vou voltar ao normal. Como eu disse, não é muito recomendado que você faça na página do produto, porque o produto é onde a gente realmente tem que vender a ideia. Mas é uma função bastante interessante para você utilizar nas seções intermediárias. Agora vamos lá. Aqui na Grid Collection. Mesma coisa. Vou inspecionar em cima do título do produto. Aqui. Quando você inspeciona em cima, perceba que ela fica selecionada. Está selecionada de azul quando eu coloco em cima da classe. Se você não consegue visualizar o título do produto aqui, então você pode clicar aqui do lado, né? Dessas setinhas aqui, que significa que se ela está para a direita, você clicando para baixo, ela vai expandir e mostrar a descrição. Está vendo? Nesse caso, o título do produto. Aqui eu vou copiar a classe que está acima do título do produto. A classe que quando eu coloco o cursor em cima, ela fica selecionada. Vou copiar. Aqui eu posso fechar. E vou voltar de novo. Deixa eu atualizar aqui a página para usar de novo a extensão de busca. E aqui em cima eu vou colar novamente a classe que a gente copiou. Aqui na classe que a gente copiou, aqui na extensão, né? Ela me mostrou que eu tenho essa classe em collection.liquid. Então, em productCardGrid.liquid. E eu sei que essas estruturas aqui, normalmente, elas são grids. Ou seja, é um grid collection. ProductGrid. Então, assim, normalmente, essas que são exibidas aqui na home, elas têm essa siglazinha aqui de grid. Então, por padrão, eu já vou selecionar essa em vez de ir lá para aquela de coleções. Aqui eu vou clicar dentro da pasta. Ctrl mais F. E vou colar de novo essa classe aqui que a gente copiou. Pronto. Aqui eu colei a classe. Tá? Aqui em qualquer lugar, para ter certeza que a gente está realmente na pasta que a gente está buscando, eu vou digitar um número qualquer. Aqui eu vou digitar 12, por exemplo. Porque aí o número que eu digitei, ele vai identificar em qual parte dessa estrutura a gente está editando. Se é aqui em cima, se é embaixo, se é na lateral. Então, eu vou digitar um número qualquer só para nortear a gente. Vou atualizar aqui. Beleza, eu estou no canto esquerdo aqui da seção. Então, se eu estou aqui no canto superior esquerdo, significa que é mais para baixo. Eu aqui copiei minha classe, mas o que eu estou buscando é por isso aqui. Lembra? No exemplo anterior, a gente sempre está procurando por ProductTitle. Então, eu vou copiar aqui ProductTitle. Vou colar. E ele vai me dar esse aqui de cima, onde tinha a minha classe que ele identificava. E se eu apertar nos cursores para cima e para baixo, ele vai me mostrar onde tem mais ProductTitle. Aqui embaixo tem mais um. Será que é esse? Não sei. Então, cabe a mim digitar um caractere para me localizar de novo. Aqui eu vou atualizar a página. E perceba aqui que do lado do título ele marcou o 12 que eu digitei. Então, realmente, é esse pro do título que eu quero. Nele, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior. Clico dentro. Shift mais pipe. Truncate. Dois pontos. E aqui eu vou colocar 40 caracteres. Salvar. Vamos atualizar a página. Pronto. Agora a gente tem o mesmo padrão. Que é utilizado pelo eBay. E pela Amazon. Bem simples, né? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Valeu. E até a próxima. E aí E aí